Fala pessoal, aqui quem fala é o Eric, trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Minecraft Subval, ou Money Subval, como você preferir falar. E hoje pessoal, como vocês estão vendo no título, vamos terminar de construir a minha casa. E pessoal, eu assisti um canal, que ele fala várias coisas sobre youtubers, o nome é Escola para Youtubers, recomendo muito quem é iniciante assistir. E, então vamos, eu assisti ele, vamos fazer umas mudancinhas pequenininhas no canal, que eu não vou nem falar, porque não vai mudar realmente nada. Então vamos lá pessoal, vamos lá terminar de construir a nossa casa. Eu tive que trabalhar bastante, minerando, pegando mais pedra, mas eu derreti tudo que está no chão ali da casa. Não terminei ainda, mas vou terminar, coletei mais madeira, peguei mais vidro e etc. Porque nós vamos precisar bastante agora nessa segunda parte, vamos lá. Oi cavalo. Pronto, estou chegando aqui, aqui é o modo mais rápido de ir na verdade. Vamos lá. Fala ali, ó. Vamos pessoal, vamos lá começar o nosso segundo andar. O segundo andar é o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu fiz um negócio, uma espécie de mini casa, 7x7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui no meio é o 7. Vou falar assim, eu não trouxe porta, infelizmente, mas deixa. O que vocês vão fazer? Eu boto essa escada aqui para dar uma profundidade ao ouvido. Então, vou colocar um e aqui um. Aí eu vou pegar os blocos. Como é que não acaba, eu vou precisar muito deles. Fica assim. Entendeu? Dá uma profundidade. Aqui eu vou levantar um pouco mais. Com certeza eu vou precisar de mais, pessoal. Mas se eu precisar de mais, eu vou lá pegar. Fica tranquilo. Eu recomendo muito que você assista o canal desse cara aí, Escola para Youtubers. Ele é muito bom. Ele dá rumo de dica e coisas que não pode fazer. Vamos lá. Depois eu vou quebrar essa madeira e colocar vidro, pessoal. Porque assim fica mais legal. Então, vou pegar. Acabou tudo já. Nossa. Deu para nada. Vou pegar esse aqui e colocar assim. Não. Também vou dar uma profundidade à porta. Aqui. Bom. Agora vamos trabalhar. Eu estou fazendo coisas aleatórias, mas eu vou trabalhar mais acima desse ritmo mesmo. Mais aleatório. O que nós vamos fazer com essas telas de vidro? Vamos colocar um, dois, três, quatro. E no cinco você bota um bloco de madeira e levanta um. Faz isso de novo. E aqui também. Vai ficar tipo uma varandinha, entendeu? Vai ficar legal. Nossa. Aqui o que? Droga. Aqui eu botei à toa. Tá bom. Colocar dois aqui também. Para marcar onde nós vamos levantar. Pronto. E aqui também. Dessa parte aqui todinha. Aqui. 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 Aham. Aham. Aqui. 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 E aqui. E não deu para terminar. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Uau. Doeu um pouco, mas deixa. Vamos lá. Tross. Eu fiz um negócio e não peguei os itens. Dezesseis dá para eu terminar, eu acho. Vamos lá. A casa pessoal, não é muito bonita, mas ela é bem confortável, na minha opinião, foi confortável fazer ela no criativo, lá no meu outro mundo, mas ficou legal. Vocês viram como ficou? Fica essa linda varandinha aqui. Olha o que nós vamos fazer. Era para terminar aqui, né? Mas vou pegar uma porta em casa. Eu tenho que coletar mais madeira de novo, não acredito nisso. Ai meu Deus do céu. Então, eu devia ter coletado logo tudo, né? Não, vamos lá fazer as aberturas aqui. Tá. Tem que ser simétrico, ó. Hum. Aqui abre. Aqui. E aqui. Ó, tá. Aí você pega bloco de vidro. Se quiser fazer sem ser bloco de vidro, fica à vontade. Eu vou fazer com bloco. Aqui. Três também. Ó, aqui eu vou ter uma linda visão do mar. E aqui é da vida, entendeu? Vai ficar legal. E aqui eu só vou fazer porque eu sou fãs também, porque aqui não vai ter visão. Não. Aqui eu não vou fazer, porque é perca de material. Eu não sei se eu tenho um. Eu não fiz terra. Eu não fiz terra. Não peguei terra. Vamos lá. Não é assim que ser em terra mesmo. Não, não pode desperdiçar isso aqui. Droga. Nossa, meu irmão. Droga, mano. Eu esqueci. Eu tenho que pegar mais madeira. Não vai ter jeito, pessoal. Eu vou pegar mais madeira. E... Assim que eu... E eu também vou pegar. Eu tenho que pegar mais areia. Para derreter, para virar vidro. Então... Assim que eu voltar, não está tudo pronto. Espera aí, pessoal. Bom, pessoal. Estou aqui terminando de fazer as coisas. Não é porque eu estou derretendo mais vidro. Perdi minha pá. Meu machado está acabando. Está tudo... O que é que eu estou derretendo? Vou pegar logo as portas aqui. E até... Oi, Nescau. Tudo bom? Tem uma cenoura. Pronto. E aí, cara. Tudo bem? Vai me ignorar mesmo. Olha aqui. Olha. Olha, cara. Meu Deus do céu. Tudo bem? Nossa, mano. Que merda. Vou falar com um pouco. Muito bom. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Não. 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 Estou só pegando mais coisas. Eu tive que quebrar a minha pá lá longe para pegar. Nossa, mano. Vocês não sabem como deu. Foi horrível capturar esse porco, mano. Porque eu não tenho corda. Eu tive que usar cenoura. Porque aí esse burro não passa pela porta, mano. Ele é um porco, mas ele é burro. Ele é muito burro. Eu não vou abrir a porta. Entra. E ele fica batendo na porta. Ele é muito burro. Burro, burro, burro. Eu sou burro nada, idiota. Nossa, mano. Pra que responder assim, né? Nossa, mano. Caraca. Veja o meu nome. Então, pessoal. Daqui a pouco... Eu volto. Desculpa. Estava vendo a coisa aqui. Eu me distraí. Daqui a pouco eu volto com a construção da casa. Então, é isso aí. Pronto, pessoal. Agora eu voltei aqui. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa porta. Nós temos muita coisa pra fazer. Nós temos que ir rápido. Aí, ó. Pronto. O fio ficou profundo, entendeu? Agora vamos pegar... Pegar um de distância daqui. E um daqui. Então... Esse aqui. Vamos começar uma nova escada. Aqui, aqui. Essa parte ali vai gastar muita madeira. Então, é porque eu peguei muita. Vamos lá. Acabou as escadas. Eu vou ler rápido e fazer mais. Deixa eu ver. Como é que faz a minha escada? É assim. Eu fiz botão. Mas que merda, cara. Eu não acredito que eu fiz isso. Droga. Vamos lá. Parcour agora, pessoal. Parcour. Troca aqui. Não, não acredito. Uou. Não acredito que eu fiz. Ná. Eu quero fazer parcour. Vamos lá. Não, desisto. Desisto, desisto, desisto. Agora nós vamos dar mais um de altura, pessoal. E vamos fechar. Ah, meu Deus. Eu construí no subval. É chato demais. Tipo, eu pego bem muita madeira e acabo no segundo. É chato isso. Volto aqui que eu vou precisar de vocês duas. Agora que é simples, né? Vou botar a iluminação aqui. E vou fechar tudo. Bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Bem rápido, bem rápido, bem rápido. Bom. Terminamos essa parte. Agora, o seguinte. Nem sei se era assim mesmo, mas deixa. Se eu vou pegar... E eu vou pegar isso aqui e vou passar assim. Tá ficando legal, tá ficando legal. Peraí. Como é que eu faço isso aqui? Ah. Troca. Se eu não tivesse feito o botão, ia dar certo. Meu Deus do céu. Acabou as madeiras. Ah. Acredito nisso. É muito chato esse tanco, mano. A casa precisa de muita madeira. Lá vou eu de novo. Peraí. Pronto, pessoal. Coletei mais madeira aqui. E vamos continuar. Porque isso aqui tá demorando. E ainda tem que fazer muita coisa. Vamos lá. Vamos ir rapidão, rapidão. Aí o que vocês vão fazer? Vamos terminar aqui. Blá, blá, blá. Vamos nisso aqui. Como se fosse uma pilastra segurando, entendeu? E tá ficando noite. Ah, não acredito. Vou fazer isso aqui até de noite, se for preciso. Vamo lá. Pronto, fica mais ou menos assim, ó. Nossa, não ajuda. Fica assim de longe. Como eu disse, não fica tão legal. Mas fica um conforto bom, entendeu? Agora não vamos precisar de um bloco de vidro. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui vai demorar. Deixa eu ver. Se eu não me engano, é oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É. Ah, oito mesmo? Será? Eu acho que é sete, ó. Hum. É, se eu vou dizer, eu vou deixar por sete, viu pessoal? Mas vocês podem fazer oito, quanto você quiser. Que é um lugar, uma coisa que eu vou, pra minha opinião, vai dar design, droga, caiu lá embaixo. Aqui. Aí você coloca mais bloco de vidro. Aqui. Mais bloco de vidro. Não. Aqui era mais bloco de vidro. Uhum. Uhum. Vai fazer uma escadinha, entendeu? Aqui. 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 No ritmo que eu tô, vai ter parte três desse Neo de costurinho na casa. Uhum. Uma cobertura bem pequenininha. É mais ou menos assim de longe, ó. Nossa, ficou muito grande, porra. Droga, eu devo ter feito errado. Não, 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 não. Porra, eu não sei lutar contra creep, mano. Nossa, mano. Eu não sei lutar contra creeper. Tá escuro pra caramba. Tá ficando, né? Valeu, creeper. Eu vou lá dormir. Ah, meu Deus do céu. Pronto, cheguei de novo. Vamos continuar a construção. É muito lerda essa construção, mano. Até eu já tô ficando cansado. Imaginem vocês. Logo, vou pular pra essa parte aqui que é mais fácil. Vou fazer isso. Que é tipo um lugar mesmo, mansão de rico. Nunca, foi boa essa. Logo, eu vou cruzar de escada mesmo. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer uma espécie de banheiro, viu, pessoal? Só pra decoração mesmo. Vou fazer isso sim com a escada. Pra dar um design melhor. Cadê? Ah, não vai vir a atacar, não. Pior que tá certo, mano. Olha o que é isso. Vou ter gasto. Olha o que eu vou ter gasto, tá? Então, vai ser tipo mágica. Eu vou cortar e quando voltar vai tá pronto. Vamos lá. Pronto! Eu só terminei. E vamos ver os resultados da casa. Vamos ver um turno nela. Vai que nem um mostro pra esse pra me matar. Mas é o seguinte. Começando por aqui, você entra. Você tem esse espaço muito grande aqui pra você fazer muita coisa. No caso aqui eu vou trabalhar, a maior parte do canal vai ser aqui. E fazer uns buracos aqui pra eu ir lá pra baixo. Fazer um porão. Você sobe a escada por fora. Tem mais um andar pequeno aqui pra você fazer outras coisas caso precise. Entrando, aí você vem. Quando ele entra no espaço, sobe. E tem essa... Esse... Cobertura mesmo. Vou falar uma cobertura, sei lá. Você vê tudo que você quiser. Ali tem uma banheira que eu vou fazer, que é aqui. É só colocar água. Além de você ter que subir. E eu acho a... Modifiquei um pouco, um pouco. Desculpa. Pra que tenha um espaçozinho pra churrasco. O que eu fazia lá, nem no Minecraft Tutorial. Quando eu consegui muito ferro. Fazia um... Aquela churrasqueira automática lá. Não do Faustão. A churrasqueira mesmo. Pra ficar fazendo churrasco aqui em cima. E esse é o resultado final da minha mansão. É o maior caso que eu fiz no survival até hoje. Daqui a ponto eu vou comer isso. Então é isso, pessoal. Tá aí o resultado. Se vocês gostaram. Deixa o like. Se inscreve. Comenta. Compartilha. Fazer o canal crescer. E é isso, pessoal. Eu não tenho nada pra dizer. Eu não vou nem botar na visão de terceira pessoa. Então é isso. Ontem não teve especial de Natal. Porque eu era Natal. Eu queria aproveitar. Então é isso. Vocês gostaram. Façam tudo isso. Fique com Deus. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti